Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um workshop do Origami. Desta vez trago-vos uma árvore de Natal em três dimensões. O material que necessitamos é o seguinte, são cinco quadrados que podem ser da mesma cor ou de cores diferentes. Eu trouxe aqui três cores. Trouxe um quadrado de 20 cm para o tronco, depois mais três quadrados para a copa e um que vai servir para o cruto do pinheiro. Ora, trouxe também uma espécie de vincadeira, não é nenhuma vincadeira, mas pode fazer o mesmo efeito. É uma calçadeira que podemos manusear e que não tem qualquer perigo para os alunos. Vamos então dar início. Vamos começar por a copa. Pegamos na folha maior, de 20 por 20, e vincamos ao meio, pela diagonal. Primeiro dobramos e depois, com o auxílio da vincadeira, neste caso de uma calçadeira, e vincamos bem de um lado e do outro. Abrimos, repetimos o processo agora para a outra diagonal. Dobramos, e depois vincamos. A dobragem e a vincagem andam sempre uma a seguir à outra. Convém que fique sempre tudo muito bem vincado, para o origami ser perfeito. Agora, já temos as duas diagonais. Agora, o outro passo é fazermos as medianas e desta vez dobramos para fora. Dobramos ao contrário. O papel tem dupla face, muitas vezes facilita, mas também podemos usar o papel com a face igual, de um lado e do outro. Com a mediana, vamos fazer agora a outra. Acertar sempre muito bem as pontinhas. Dobramos, depois vincamos. Também podemos utilizar uma régua, das pequeninas, também não há problema nenhum. Às vezes as crianças não têm unhas suficientes para vincar. Agora, ao fazermos este passo, temos isto. Assim, automaticamente, fazemos isto e ele fecha. Agora, dobramos esta parte para baixo. Voltamos ao contrário. Fazemos o mesmo do lado inverso. Vincar. Vincar. Bem vincar. Agora, está de um lado, está do outro. Agora, fechamos, assim, para fazermos, de novo, o mesmo processo. Nos quatro lados. O segredo do origami está no vincar muito bem o papel. Facilita, depois, os passos seguintes. Vincar. Muito bem. Entendo isto, estamos quase, quase com a copa feita. Agora, é só fazer, vou repetir, unirmos esta ponta com esta. E, obrigarmos, a outra parte, a unir assim. Vou mostrar, para ver qual é o efeito. Estão a ver? Assim. Agora, faça a mesma coisa deste lado. Une-se este biquinho, que fazemos coincidir com aquele. Pressionamos aqui, até obrigar a dobrar, com aquele bico. Depois, apertamos. E vamos repetindo o processo para os quatro lados. Aqui também, a mesma coisa. E vamos sempre encostando. E vamos vendo o que é que nos falta. Falta-nos este. A mesma coisa. Vai até ali. E depois, aqui, com a jeitinho, obrigamos o papel a dobrar para onde queremos. Pronto. Faço isto para os quatro lados. Agora, temos uma das partes da copa feita. Leva três partes iguais a esta. Se queremos que fique branca para fora, fica assim. Se queremos ao contrário, fazemos a dobragem ao contrário. Vamos fazer agora uma outra para sair ao contrário. Diagonal. Começa sempre o mesmo processo. Diagonal. Segunda diagonal. A seguir, vira-se o papel ao contrário. E mediana. Se a mediana, se quando fizermos as medianas, o papel com o clorido ficar para fora, sabemos que a erva vai ficar com o clorido para fora. Se dobrarmos com a mediana, com o clorido para fora. Ok? Agora, é só fazermos isto. E ele automaticamente faz isto. Porque já tem lá os vincos. Agora, vou fazer uma com a copa virada para a parte colorida. Com a copa mais colorida. Aquela ficou branquinha. Esta vamos fazer. O processo é igual. Viramos para cima. Vincar. Virar ao contrário. Tornar a vincar. Agora, abrimos para fazermos o mesmo processo na outra parte que falta. São sempre quatro partes. Não esquecer este pormenor. Vincar. E tornar a dobrar a última que fica. Dobrar. E depois vincar. Pronto. 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 Última parte. Faço isto. Junta-se aqui com os dois dedos. Com o polegar e com o indicador. Agora, obrigamos este biquinho a tocar naquele ali. E, para ficar tudo aqui muito bem, não é? Para não ficar aqui o papel engelhado. Fazemos isto. E pressionamos. E depois vamos ver o resultado. Tem que ficar assim. Agora, isto é repetido para os quatro lados da copa do pinheiro. A mesma coisa. Unir com o polegar estas duas pontas. Unir com o outro biquinho. Aqui, ter o cuidado de pressionar. Mas sempre no mesmo sentido. Já temos dois lados. Vamos andando à volta. Falta-nos o terceiro. A mesma coisa. Unimos ali. E... Falta-nos ainda um lado. Que é este. O resto já está tudo. A mesma coisa. Unimos aqui. Encrustamos com aquela parte. Com aquele bico. Com os dedinhos. Temos de ter a preocupação de ver se o papel não fica engelhado aqui no meio. Porque isso é essencial. Que é para ficar o trabalho perfeito. E já está. Temos a copa. A outra parte do pinheiro. Mais pequenina. Que vamos colocando. Em cima. Ainda há uma terceira. Ora. Fizemos a maior. De 20. Fizemos a de 15. Agora leva uma de 10. Que é o mesmo processo. Queremos que a parte colorida fique para fora. Se queremos que a parte colorida fique para fora. Temos que fazer a diagonal. Com o branco para fora. Vim cá. Outra diagonal. Sempre também com o branco para fora. Não nos podemos enganar. Se as diagonais são feitas de um lado do papel. Tem que ser ambas do mesmo lado do papel. Agora as medianas. Fazemos ao contrário. Viramos o papel ao contrário. Fica a parte colorida para fora. Isto dá-nos a garantia que vai ficar a parte colorida para fora também. No pinheiro. Vim cá. Vim cá. Tornar a vim cá a outra mediana. O quadrado tem duas medianas. E duas diagonais. Vim cá de um lado e do outro. Agora. Ao fazermos isto. Reparem. Ele fecha automaticamente. Olhem. Fecha assim. Que é isso que queremos. Que ele faça isto. E agora. As pontinhas. Viram para trás. Neste caso. Viramos ao contrário. O mesmo processo. Vim cá. Fechar. Ora. Como tem quatro lados. Temos que fechar. E fazer os outros que faltam. Tá. E finalmente este. A copa é muito simples. E como são três. Leva sempre. Leva três. É três. É três vezes. Temos que repetir isto três vezes. Esta já é a última. A mesma coisa. Os biquinhos. Cá estão os bicos. Juntos. Polgar indicador. Muito bem. Ou obrigar a bater no outro bico. Vejam. Tem que estar bem unido. E aqui. Apertamos. Pronto. Vejam como é que ficou. Faz aqui este. Agora vamos repetir isto. Para os quatro lados. É muito importante que vejamos que aqui. Para não ficar o papel encolhido aqui no meio. Pressionando. Já temos dois lados. Vamos ao terceiro. Sempre. Sempre. Sempre verificando se no meio está a ficar tudo bem. Está. Não está a ficar nada engelhado. Finalmente. O último lado. Enquestar. Pressionar. Porque aqui não dá para virmos com a brincadeira lá dentro. Não é? É mesmo só apertar. É mesmo só apertar. E agora compor. E temos a última parte da copa. Que enfia em cima da outra. Pronto. Pronto. Agora queremos. O cruto. O cruto. É de uma forma. Um bocadinho diferente. No início o processo é idêntico. Ora que se queremos a parte. Para fora. Fazemos assim. Parte da diagonal. Assim. A outra. Ao contrário. Diagonal. Também. As duas diagonais. Mediana. Até aqui o processo é igual. E a outra mediana. Aqui. Tá. Ok. Agora. Fazemos isto. Eu fiz de propósito para ficar agora esta parte verdinha. Agora. Faço. É notória. Esta diagonal aqui. Não é? O objetivo é encostar esta parte até a diagonal. E vincar. Fazendo tipo um triângulozinho. Do outro lado. A mesma coisa. Aqui o papel é pequenino. Temos que ter mais cuidado. Fazer isto também. Vincando também. Agora. Viramos ao contrário. E fazemos a mesma coisa. Vincar. Vincar. Formamos um triângulo. Em que encostam aqui as duas partes. No meio. Ok. Depois de termos isto. Vejamos. Abrimos esta parte. E tentamos abrir. Aqui com os dedos. Com cuidado. Abrir esta parte. De modo a fazer isto. E. Avincar ao contrário. Ora. Se perceberam este passo. Vai-se fazer isto nos quatro lados. Vou repetir. Vou desdobrar. E pôr como estava. Para vocês verem outra vez. O processo. Pronto. Estava. Assim. Vou voltar atrás. Vamos ver se eu torno a fazer a mesma coisa. Para vocês perceberem melhor. Assim. Pronto. Recuei. Estamos assim. Não é? Viramos. Tornamos a virar. Viramos ao contrário. Tornamos a virar aqui. E esta a coincidir ali. Depois de termos isto assim. Vejam. Deste lado. Deste lado. Abrimos uma delas. E agora. Abrimos aqui. Ao meio. Assim. Metemos aqui o dedo mais pequenito. Talvez dê mais jeito. E agora obrigamos a. Está lá um vinco. Ele automaticamente faz isto. Fazemos isto nos quatro lados. Agora já fiz ali. Agora vou abrir esta. Mesma coisa. Faltam duas. Faltam duas. Falta esta. Terceira. E finalmente a quarta. Abrir. E fechar. Pronto. Temos o cruto feito. É só isto assim. O cruto não se faz mais nada do que isto. Pronto. E agora. Põe-se aqui em cima. E fica o cruto. Falta-nos. O tronco. O tronco. Como veem o papel. É. Só. De uma cor. Estamos dos lados. Tanto faz. Então. Começamos. Isto é sempre a mesma coisa. Nos três. Nas três coisas. Tanto na copa. Como no cruto. E no tronco. É sempre. Diagonal. Vincar. Outra diagonal. Ao mesmo lado. Reparem. Assim. Muito cuidado. A unir os vértices. Porque isso. É o segredo. Para o origami sair. Perfeito. Tá. Temos as duas diagonais. Agora para as medianas. Viramos o papel ao contrário. E as medianas vão ao contrário. Muito cuidado. A fazer as dobragens. Só vincamos. Quando tivermos a certeza. Que é por ali. Que queremos vincar. Porque. Um origami com muitas vincagens. Fica. Fica mal. Só deve ter a vincagem que é necessário. Ok. Falta-nos a outra diagonal. Também para dentro. Unir sempre. Unir sempre. Cantinho com cantinho. Depois de termos a certeza. Que está bem unido. Dobramos. Isto é só dobrar. E vincar. É. Com a ajuda. De uma reguinha. Ou neste caso. Desta calçadeira de plástica. Pronto. Pronto. Agora. Se repararem. Como temos os vincos muito bem feitos. Só basta fazer assim. O papel. Ele une sozinho. E temos isto. Automaticamente. Ele une. Porque fizemos as vincagens bem feitas. Agora. Tornamos lá. Vamos dar aqui mais. Uma vincagem. E agora. Vamos fazer a mesma coisa. Como fizemos para o cruto. Até aqui é tudo igual ao cruto. Vincar. Do lado direito fazemos a mesma coisa. Ter o cuidadinho destes cantinhos aqui do vértice ficar muito bem encostado. Mas não sobreposto. O que é que isto quer dizer? Encostar. Mas não passar para cima da outra parte. É ficar só assim. De maneira que não haja grande espaço ali. Que não haja nenhum espaço. Viramos ao contrário. Fazemos a mesma coisa. Muito cuidadinho. Porque o que custa mais é aqui no vértice. Vincar. Do outro lado a mesma coisa. Encostar. Encostar. Quando eu digo encostar é mesmo encostar e não sobrepor. Não passar para cima da outra parte. Tá? Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o cruto. Recordam-se? Abrimos aqui. E pomos aqui dentro o indicador e obrigamos este vinco a vir para dentro. Como temos as vincagens bem feitas, elas automaticamente vão para onde nós queremos. Pronto. Uma já está. Reparem. Ficou para dentro. Estava para fora. E nós agora metemos a para dentro. Isto é para ser repetido nas quatro partes. Então vamos a esta também. Vamos a esta também. Abrir. Fomos no nosso indicador dentro para abrirmos. E depois ajudamos com o polegar a diagonal a vir a entrar para o interior. Certo? Certo? E ter a preocupação de ver se não há vincos mal feitos, não é? Falta outra parte. Agora já está esta. Falta esta agora. Também temos que abrir. Ora onde é que ela anda? Esta já está. É esta. Falta esta parte. Faltam duas. Falta esta. Mesma coisa. Falta uma agora, que é esta. Que é esta aqui. Temos caudadinho dentro. E obrigamos também. Esta parte ali para dentro. Como está lá o vinquinho, só basta nós darmos assim uma ajudinha. Isso. Ter sempre o cuidado de não ficar nada aqui engelhado. Ficar tudo bem vincado. Agora abrimos. Assim. Agora vejam como é que fica aqui o interior. Estão a ver? Agora o que é que se faz? Esta parte vamos obrigar a entrar para dentro destas duas. Estão a ver estas duas partes aqui? Agora obrigamos este bocadinho a entrar para aqui. Está? Entrou. Vincou. Viramos ao contrário. Abrimos. E fechamos aqui. Metemos aqui para dentro. Está? Depois de termos a certeza que está bem, é que vincamos. Nunca vincar sem ter a certeza primeiro. Agora o que é que falta? Já estão dois lados. Falta-nos estes. Que também têm que entrar para dentro. Mas estes já não temos lá nada para os enfiar. Já não temos aqui de dobragem nenhuma. Então, fazemos-lhe nós. A coincidir com o resto que já lá temos. Portanto, fazemos aqui. Dobramos para dentro, não é? Esta dobramos também para dentro. À mesma altura do resto. De modo a formar uma pirâmide quadrangular. Se quiséssemos uma pirâmide quadrangular, tínhamos assim. Mas como queremos o tronco? Fazemos assim. E agora, pegamos em todo o resto e pomos assim aqui. Claro. Temos assim um pinheiro. Tridimensional. Podemos fazer das cores que quisermos. Podemos fazer branco e vermelho. Podemos fazer verde e vermelho. Podemos fazer todo verde, todas as cores, todo florido. Como quisermos. Espero que gostassem.